Então, em síntese, o que podemos aprender com o isolamento social e em tempos de Páscoa, de Quaresma e de reflexão sobre o sentido da vida e o significado da morte nesse contexto? Então eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero partilhar com vocês. A necessidade de a gente desenvolver um processo de autoconhecimento, esse é o momento ideal para isso. E de nos colocarmos também no lugar do outro, aprender a olhar em nossa volta e a dar um verdadeiro valor a cada coisa e a cada pessoa em nossa vida. Aprender a exercitar o perdão, pedir desculpas, pedir perdão ou simplesmente mudar de atitudes. Quando você muda de atitudes, você já mostra essa sua intencionalidade, você mostra que você perdoou e que você também se perdoou pelos erros do passado. E tentar viver daqui para frente de uma forma melhor, para os dias que nos restam. A gente não sabe, hoje eu posso estar aqui, amanhã não. Mas é importante que a gente possa deixar essa reflexão, sabendo que a nossa trajetória foi vivida intensamente e tendo como princípio básico o amor. O amor a si próprio, o amor ao próximo, o amor à vida e um significado, um ressignificado da morte como algo que também faz parte da nossa realidade e que também é um momento de passagem, de transformação. A gente acredita que não acaba aqui, mas ela continua, acaba aqui minha história, mas ela não acaba enquanto minha existência. Então, no plano espiritual eu acredito que nós continuamos ainda aprendendo muitas coisas e partilhando muitas experiências. Então, repensar o sentido da solidariedade, a responsabilidade social, cobrar dos nossos governantes que eles exerçam o papel deles de cuidar das pessoas, de colocar acima de tudo a qualidade de vida das pessoas e não os seus egos, as suas vaidades, mas eles têm que exercer a função que lhe foi dada pela sociedade. Valorizar a vida em família, valorizar os amigos, aprender a desenvolver, a respeitar as orientações dos especialistas da área de saúde, especialmente da Organização Mundial de Saúde e colocar a vida acima de tudo, né? Então, para finalizar esse vídeo, eu queria só retomar o tema da campanha da fraternidade esse ano, que é fraternidade e vida, dom e compromisso. E que dentro desse contexto tem uma reflexão que a campanha traz, que é viu, sentiu com paixão e cuidou dele. Então, que a gente possa enxergar no outro, né? A nossa face, a face do nosso Deus, do que nós acreditamos no sentido de humanidade, em sentirmos compaixão e solidariedade e agir. Agir por um mundo melhor. Que nós saímos desse momento com um mundo melhor. E aí, trazendo também o tema da campanha da fraternidade do ano passado, só para relembrar, que o tema foi fraternidade e políticas públicas, né? O lema era, serás libertado pelo direito e pela justiça. Então, hoje o mundo está vivendo uma grande oportunidade de uma aprendizagem coletiva, planetária, né? A cuidar melhor da terra, a cuidar melhor da vida, a cuidar melhor das pessoas. E os políticos mundiais, eles estão sendo provados e cobrados a desenvolverem suas ações, colocando a vida do seu povo em primeiro lugar e não suas vaidades ou seu ego. Então, é importante preservar a vida acima de tudo. E compreender que a nossa vida, ela não acaba aqui. Mesmo que muitos precisem ir nesse momento, porque é uma realidade e o vírus, ele é letal. Por isso que é importante ficar em casa e respeitar as orientações. Mas a gente precisa ver o que é que a gente construiu. Então, que esses dias que nós temos de isolamento social, sejam dias de reflexão sobre a vida e de significado, compreender o significado da morte e, portanto, viver um dia de cada vez e fazer o nosso dia o melhor para essa passagem, para essa transição planetária que nós estamos vivendo. Então, um beijo a todos, boa Páscoa e fiquem com Deus. 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 Páscoa e fiquem com Deus.